Personagem de boas no Free Fire, será que realmente vale a pena jogar com esse personagem no ruchadão? Então galera, nesse vídeo aqui eu vou dizer pra vocês como funciona a sua habilidade, se realmente vale a pena e algumas dicas de como tá jogando com ele atualmente no Free Fire, beleza? Então galera, se você quer saber, acompanha o vídeo até o final porque eu vou mostrar tudo pra vocês. Beleza família? Então rapaziada, simbora para o vídeo, galerinha! Bom família, é o seguinte, a habilidade do personagem é passiva e consiste em que a velocidade de movimento é aumentada em 30% e a precisão aumentada em 60% ao atirar em movimento. Então galera, essa é a habilidade do personagem de boas atualmente no nosso jogo, tá certo? Ou seja galera, a habilidade do personagem aí tem dois efeitos né, que consiste em que aumentar a precisão durante o movimento e também aumentar a velocidade de movimento. Então galera, é o seguinte, quando vocês atirem em movimento no Free Fire é uma má ideia porque a mira expande muito né, e você perde completamente a precisão, fica difícil também de acertar as paredes de gel. E hoje né galerinha, quando vocês atiram nos inimigos, vocês atiram parado. E o personagem de boas chegou para mudar isso, por conta da sua habilidade que vai proporcionar o que? Quando vocês atirarem em movimento, vai ter uma precisão aí de 60%. Isso é bem legal tropinha, porque vai fixar mais né, a questão da mira e as balas não vai espalhar muito. Então o personagem de boas é um personagem aí com habilidade bem interessante né. Porém vejo que muitos jogadores não utilizam mais a habilidade do de boas com frequência. Porém galera, aqui no CS muitos jogadores ainda utilizam bastante a habilidade do de boas. Porém lá no Beiro Royale né, não utilizam com muita frequência não, tá certo? Uma coisa galera, que vocês tem que ter em mente, que para a habilidade dele né, ser extraída ao máximo, Vocês tem que atirar em movimento, vocês né, atirar parado, a habilidade dele não vai ser extraída ao máximo. Ou seja, a precisão não vai ser adquirida através do personagem. Para você adquirir 60% de precisão, você tem que ter em mente que tem que fazer movimentação, tá certo? E a habilidade do personagem né, do de boas tropinha, é uma habilidade mais voltada né, para curta distância, tá certo? Principalmente para quem gosta de ruxar, é uma habilidade voltada para essa categoria. Se você é um cara que joga de suporte, com a habilidade do de boas, não vai funcionar tropinha, Porque você tem que atirar em movimento, e geralmente o suporte fica parado né, Então a habilidade dele tropinha não vai funcionar para quem é de suporte né, Mas assim, quem joga de suporte e quer jogar com ele, beleza, Porém, vai extrair mesmo a habilidade dele se você é um cara ruxador, tá certo tropinha? Então realmente a habilidade do personagem vai ajudar demais para quem é ruxador, E vale muito a pena sim tropinha, se você é um cara que joga nessa categoria. Então o personagem de boas vai lhe ajudar bastante na questão de precisão, tá certo tropa? Imagina aí vocês combinar a habilidade do personagem de boas, juntamente aí com o Ufra, com a Luna né, E com o personagem aí do Tatsuya, vai ser uma combinação bem legal para vocês fazerem aí, E tá jogando o seu CS ranqueado principalmente, beleza tropinha? Outra coisa que é da habilidade do personagem de boas, que vai lhe proporcionar, É a questão de você voltar para o curve com mais facilidade, ou seja, bem rápido né, Vocês conseguem aí atirar no inimigo e voltar para o curve em uma velocidade bem bacana. Então realmente galera, o personagem vai lhe ajudar bastante, principalmente aqui no CS ranqueado, tá certo? Então, como eu já falei, vale a pena sim vocês colocarem ele aqui para estar jogando, tá certo tropa? Então galera, só recapitulando, para jogar com de boas você tem que ser agressivo, ser ruxador, tá certo? Só assim vocês vão estar extraindo o máximo a habilidade desse personagem. Não sei se vocês acham que a Garen deve mexer na habilidade dele, não sei se vocês concordam aí com alguma coisa, Mas o personagem né, faz tempo que teve alguma alteração, a Garen não mexeu mais nele, Não sei se vocês acham que ele precisa ser melhorado, comenta aqui que eu quero saber a opinião de vocês. E também galera, comenta aqui se você joga com a habilidade do personagem ou não, Se vocês acham que a habilidade dele é fraca, é ruim, comenta aqui que eu quero saber. A única desvantagem na tropinha da habilidade dele é que você tem que atirar em movimento, né? Então o resto você já sabe, tá certo galera? Então chegamos ao final do vídeo, espero realmente que vocês tenham gostado aí, Deixa o likezão para estar ajudando a divulgação aqui do vídeo, E se você é novato aqui no canal, se inscreva para acompanhar as novidades, beleza tropa? Então tropa, tamo junto, é nóis e tchau tchau!